Vem comigo Se tem o meu som Que jeito vocês gostam Faltou na parada Até que enfim CB1000R, só que dessa vez minha né Como vocês nunca Viram antes É bebê, vamos mostrar pra galera A realidade? Vamos A motoca tá com G-scape full, foi feito Um remap nessa moto, que ainda a gente Vai atualizar ele Tá com amortecedor de direção Eu falo sobre como utilizar o amortecedor de direção Também pra vocês E é isso, agora sem muito blá 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 Vamos começar o vídeo Mostrando essa moto acelerando de verdade Ela tá com supercorsa, óbvio Atrás, tá? Gosto muito desse pneu Atrás, pneu de pista E agora Daquele jeito né, antes de começar Senta o dedinho no like pra mim Vai, senta o dedinho no like Que eu vou mostrar pra vocês Essa realidade Daquele modelo Vem comigo Ó, sente Ai, credo Bora, bora Do jeito que eu gosto Sem ABS, sem controle de tração Ou na mão É uma brincadeira Que você quer como usar Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.